Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu venho trazer aqui para vocês a minha tier list de atualização do Genshin Impact. Quais foram as melhores atualizações do jogo do ponto de vista da história? É isso que a gente vai ver aqui hoje com esse vídeo, beleza? Então, antes de começar essa tier list, eu preciso explicar para você que isso daqui é a minha opinião. Então você tem todo o direito aí de discordar dela tranquilamente. Outra coisa importante é que essa análise aqui, ela vai ser do ponto de vista da quantidade de história que a gente teve e também da qualidade, da relevância dessa história para o jogo, beleza? Então, vamos começar! Primeiramente, a gente tem a 1.0 do Genshin, que foi a atualização que começou tudo, né? Que a galera se apaixonou aí pelo jogo e tals. Não tem muito o que falar, incrível, né? Eu não tenho como não colocar no hype. É a primeira atualização do jogo. A gente tem com essa atualização Mondi, a gente tem Liu Wei, tem quest de um monte de personagem, Venti, é um monte de gente aí. Incrível, não tenho o que falar, a gente teve também aí a história de Mondi, né? Tivemos nessa atualização a primeira e a segunda parte do ato de Liu Wei, do capítulo de Liu Wei. Então, é incrível. Foi o hype puro, foi onde a galera se apaixonou pelo jogo, então não tenho o que falar. 1.0 foi incrível e é hype mesmo. Depois de a 1.0, a gente teve a 1.1, que trouxe o Zong Pedra junto com o menino Tartaglia. Eu acho, cara, pelo menos pra mim, essa atualização aqui também foi muito hype. Por quê? Porque a gente teve o Zong, é um dos personagens aí mais amados, né? Pela galera, pelo pessoal aí do Genshin Impact, que gosta pra caramba dele. Eu amo o Zong Li, cara, o bicho é incrível. Então, teve a história do Zong Li, foi boa pra caramba. A gente teve a história do Child, que eu achei mais ou menos, não achei isso tudo, não achei incrível. Mais uma quest da hora. E a gente teve o Ato 3 de Liu Wei, que pra mim foi absurdo, foi incrível demais. O Ato 3 foi quando eu fiquei viajando no potencial da Mihoyo, né? Na questão do até onde a Mihoyo poderia ir com seus gráficos e tudo mais, né? Quem não ficou impressionado com o Ato 3? Com aquela luta lá contra o Ozial. Então, pra mim, a 1.1 também foi hype demais, curti pra caramba e é isso. Logo depois da 1.1, a gente teve a 1.2, com o menino Alberto, vulgo Albedo. A gente teve também a Ganyu e a Espinha do Dragão. Bom, essa atualização aqui foi boa pra caramba, né? Convenhamos. A gente teve o Albedo, que acrescentou e muito na história do jogo, com o Canyerian e tal, por ele ser discípulo de Gold. A história da Ganyu, ela também é da hora, não é uma quest ruim, também tem sua relevância. E a Espinha do Dragão, cara, ela também foi muito incrível. Teve aquela história do Dorin contra o Dyvalin. Realmente, essa foi uma atualização bem boa. Não digo que é hype, mas é muito boa. Pelo menos eu achei. E logo depois do menino Alberto, veio o menino Xiao, junto com o evento do Festival das Lanternas. O primeiro Festival das Lanternas, que trouxe não só o Xiao, como a Hu Tao também. E uma quest que tinha ali o Densleaf, logo no começo. A Mihoyou tava apresentando pra gente esse personagem. Então, Festival das Lanternas, o evento em si, foi legalzinho. A história do Xiao, eu gostei. A história do personagem, né? Mas a quest lendária, nem tanto. A quest lendária da Hu Tao já é da hora. A história dela também. No geral, cara, eu não digo que essa atualização é hype também. Ela é uma atualização muito boa. Pela quantidade de coisas que a gente tem. E também pelos personagens, pelo Densleaf. Acho que merece sim estar nesse ranking aqui. E logo depois da 1.3, veio a 1.4. Com o Festival da Brisa Florescente. Que trouxe o Venti, a Rosária. E pela primeira vez, não trouxe um personagem em T5, né? Então, o que a gente teve nessa atualização? A gente teve o evento da Brisa, que foi da hora. Eu gostei, foi bem interessante ali ver a interação dos personagens. Uma coisa que eu senti falta lá no Festival das Lanternas. E eu só não coloco aqui em boa, por conta que teve Densleaf também. E por conta do Xiao e da Hu Tao, né? Mas aqui teve interação de personagem e tudo mais. Teve a quest e nós iremos nos reunir. Bom, eu não sei se eu coloco ela no muito boa ou no boa. Porque, tipo, o evento foi ok, né? O evento foi divertido, mas do ponto de vista da história foi mais ou menos, cara. Se fosse só pensar na quest, nós iremos nos reunir. Eu colocaria aqui, eu colocaria aqui em muito boa. Porque a quest é, em moral, uma das melhores quests aí do jogo disparado. Mas eu não sei se ela se sustenta, tá? Eu não sei se ela sustenta essa atualização. Então, acho que eu colocaria em boa. Mas talvez quase em muito boa. Acho que ficaria em boa mesmo. Então, logo depois do Festival das Brisas, a gente teve o primeiro Re-Run do Zhongli, né? Junto com o lançamento da Eula também. Acho que nesse momento aqui a gente já tinha os Hangouts. É, mas, né? Enfim, o Hangout não é um bagulho que chamou muita atenção. Apesar de ter umas histórias da hora, mas no geral vamos ver aqui das quests principais. Bom, essa história do Zhongli, ela foi boa. A da Eula também. Eu gostei das duas, mas eu achei que foi muita pouca coisa. Não acho que essa atualização, ela se sustenta. É, ao ponto de ficar no ranking aqui muito boa. Então, no máximo, cara, essa atualização pra mim aqui foi boa, beleza? A quest do Zhongli foi incrível. É, toda essa lore envolvendo o Age da Rafa foi da hora pra caramba. Mas pra mim não merece ficar no muito boa, não. Apesar de que a Eula também foi da hora. Até poderia subir desse ranking aqui, mas acho que boa. Tá bom. Então, na 1.6 veio o evento das Ilhas. A gente teve o prólogo de Inazuma junto com o menino Kazuha. Então, cara, o evento das Ilhas foi da hora. Teve uma história interessante. Não acho que merece boa. Merece muito boa, véi. Foi muito boa essa atualização aqui do ponto de vista da história. E depois das Ilhas, meus amigos, veio o puro, 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 puro hype Inazuma 2.0. Isso aqui, meu irmão, foi uma explosão de hype. Lembro até hoje, assistindo a live disso aqui. E pirando com a nação, com tudo que a gente ia ter naquela época. Essa atualização é incrível. A gente tem uma nação nova. Tem livro pra caramba. Lore de artefato, um monte de coisa. Teve Ayaka, teve Oimiya. Teve a primeira parte e a segunda parte do capítulo de Inazuma. Mano, incrível. Hype puro. Tem que estar aqui, sim. A 2.0 foi uma das melhores atualizações desse jogo. Então, é isso. E logo depois da 2.0, veio a 2.1. Bom, aqui temos um certo probleminha, né? A atualização. Ela foi boa. Foi boa pra caramba. A gente teve a Raiden, Shogun, sendo lançada. Arconte é hype. A história da Raiden. Massa pra caramba também. A gente teve o ato final de Inazuma, que também foi um hype absurdo. Teve até a quest do Goiaba, né? Do Vugo Goba. Que a gente ficou descobrindo que ele era um dos deuses ali de Luei, o deus do fogão. Machosius. Então, o único problema dessa atualização, pra mim, foi a história da Kokomi. Que eu não gostei, vocês já sabem. Já dei a minha opinião aqui no canal. Apesar de que a quest lendária dela não é ruim. Serve pra explicar algumas coisas ali. O que aconteceu com Inazuma após o ato 3. Mas, cara, pra mim a quest da Kokomi, a lendária dela, poderia facilmente ter ficado ali no ato de Inazuma. Não, podia ser resumido ali no ato de Inazuma. Ou sei lá, cara. Não, não, alguma coisa diferente. Não, não, não foi tão da hora assim. Mas, no geral, eu acho que foi hype. Foi hype por conta da Arconte. Da história dela. Do ato 3. E também, por conta da história lá do Goiaba. Que foi da hora também. E depois dessa atualização incrível. A gente teve o maior flop da Mihoyo com Genshin Impact. Na minha opinião. Que foi a 2.2. Foi horrível. Eu achei uma bosta. Desculpa falar esse termo aqui. Mas, foi realmente horrível. Eu não gostei, cara. 2.2. A gente teve o Shiki Taishou. Teve ali a história do Kamu na Harunosuke e tal. Foi da hora. Teve o finalzinho ali, né. Dizendo que o Scaramucci, ele não retornou pra SNESNAIA. O Shard falou isso. Mas, eu não gostei no geral. Não me chamou a atenção. Tanta atenção assim. A história dessa atualização. Foi bem fraca mesmo. Então, o cara não merece nem estar em boa, viu. Ruim aqui. E fica no ruim tranquilamente. Depois dessa atualização horrível. A gente teve a 2.3. Com a quest do Bebedo. Do evento do Bebedo ali. Com a espinha do dragão. Mano, foi bom. Esse evento foi bom pra caramba. Eu não sei se eu deixo no muito boa. Ou boa. Acho que eu deixaria no muito boa. Por conta que a história do evento, ela foi da hora. Teve revelações significativas. A gente pode dizer assim. A Lore. Aquele mistério dos três Albedos. Não sei o que. Quem era o verdadeiro Albedo. Foi interessante, né. As revelações que a gente teve de Gold. E de mais coisas ali sobre o Dorin e tal. Eu achei que foi uma atualização boa. A gente teve o Ito também. Que aprofundou um pouquinho mais a Lore. Dos Orni. Então, realmente eu acho que essa atualização aqui. Ela é muito boa. E agora há pouco. A gente teve a 2.4. Com o Festival das Lanternas retornando. E não só isso. A gente teve o evento do Festival das Lanternas. O interlúdio de Liyue. Com aquela quest imoral. Com a Yujin tendo seu destaque ali. A Shenhe também. Uma história absurda. Reconstrução da Câmara de Jade. Ningguang Shibateano. Ou a esposa do Ozeal. Mano. Além de tudo isso. A gente teve também Enkanomia. Que aprofundou mais a lore do jogo. Muito cara. Eu gostei muito dessa atualização. Sendo bem sincero aqui para vocês. E eu acho que ela merece facilmente ficar aqui no muito boa. Muito boa. Acho que é o ranking perfeito para ela. Não diria que é hype. Mas é muito boa. E para finalizar. A gente tem a 2.5 cara. Sendo bem sincero. Essa daqui. Ela é a mais recente da gente. Eu estou bem frustrado. Com essa atualização. Poderia deixar ela aqui no ruim. Se fosse minha opinião. Você vê. Sabe. De forma grotesca. Mas. Eu não deixo ela no ruim. Por alguns outros motivos. Por conta da quest da A. Foi uma quest muito boa. A quest da A. Foi uma quest boa para caramba. A quest da Mico. Eu até gostei. Só que eu achei que faltou um pouco mais. Sobre a lore das Kitsunes. Eu senti falta. De um aprofundamento. É maior nessa lore. Das raposas. De Inazuma e tal. Então. Acho que a quest da Mico ficou devendo. A gente teve também aquele evento de Enkanomia. Que foi bom. Mas não foi espetacular. Não foi tão incrível. Como por exemplo. O lançamento de Enkanomia. Que a gente teve coisa para caramba. Então. Cara. Eu não deixo na ruim. Eu deixo na boa. E uma coisa que eu fiquei com muita raiva. Dessa atualização. É que foi tudo de uma vez só. Soltou tudo de Enkanomia. Soltou quase da Hayden. Soltou quase da Mico. E a gente não teve mais nada de história. Praticamente. Nessa atualização. Então. É isso. Bom pessoal. Então é isso. Tire List. É um negócio complicado de fazer. Porque vai ter gente que vai discordar disso aqui. Facilmente. Ninguém tem um. Talvez o máximo pessoal. Algumas pessoas vão ter aqui uma opinião parecida. Mas. Né. É normal a gente. Acontecer essa divergência de ideias. Então. Espero que vocês entendam. Que isso aqui é só o que eu acho. Tá. É. Desses anos inteiros. Jogo desde a 1.0. E isso daqui. É realmente. É. A minha opinião sobre as atualizações do ponto de vista da história. Beleza. Então. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor. Não se esquece aí de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar as notificações. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo. De verdade. É isso. E até a próxima. E até a próxima.